Salve, salve galera! Estou aí pra mais um vídeo. Galera, hoje eu trouxe um Playstation aqui pra tomar um sol cara. Tá aqui, se liga só, tá vendo esse play aqui? Mano, tá o tempo de chuva, tá? Se vocês olharem no céu, ó. tempo de chuva e mano quando só aquela parada de não querer ligar fica Bipa e desliga aquele processo que eu já fiz aquele vídeo que liga com secador de cabelo como eu não tenho secador de cabelo resolvi que parecia esse sol aqui velho que eu vou fazer um teste eu vou colocar o sol cara hoje você vai tomar um solzinho aqui fora comigo né vou ficar aqui uns cinco minutinhos tomando um solzinho aqui né para trocar as ideias porque ontem eu liguei normal ontem eu fiz um teste mas a noite choveu tá ligado aí hoje eu fui ligar o cliente jogar aqui mano aconteceu que ele processo esperar aqui agora são exatamente 11 e 20 quando a 11 e meia nós volta com o vídeo aí entendeu é isso tomou no solzinho aqui na frente com play a replay só você mesmo chão tomara que ligue né mas a gente não liga se ligar mano tá ligado mas é isso vamos esperar um tempinho aqui suave dá uma levantadinha nele aqui ó E aí E aí bichão liga meu Deus cara imagina bater um solzinho aqui fora o pai vai dar o vento ele vai cair não não deixar ele cair não E aí o play resolveu tomar um sol hoje mané o play amarelo ali tu tá tá aí mano tomar um sol tá faz bem para saúde vitamina esquecer o D não sei aí ó play resolveu tomar um sol aquele play ali como eu tô sem secador de cabelo mano para esquentar ele para ligar não tem que que eu fiz tive uma ideia qualquer um sol para tomar um solzinho com a gente eu vou fechar aqui vamos sentar aí vamos tomar o sol do play galera vamos vamos senti vamos sentar aí né do play quer tomar um sol e tomou muito sem para ligar viado porque ele não tem ligar não tem mesmo para ligar esse outro esse play é foda velho o bicho é vou ficar perto dele e aqui que o bicho tá com mais de 50 mil acessos mais conhecido do que eu ai ai ó tá quentinho aí ó e o solzinho acho que vai fazer bem para ele quando colocar a tomada ligar eu vou soltar o tutatá em faltão não faltão não porque tem um bichinho lá jogando mas é isso falei 11 e 22 imagina queimar mano o play dá nada não mas se queimar é porque Deus permitiu tá ligado aqui ó pelo menos ele queimou tranquilo já trabalhou para caralho chegou a hora dele de aposentar e colocar limpeio aqui ó vou contar ele para o sol aqui para dar sorte vai ligar liga play ligado não ele não quer ligar não gado ele aconteceu um probleminha não tem tipo quando ele fica frio ele não liga tá ligado aí ele só bipe eu já fiz até uns vídeos no canal aí e vamos ver mano vou deixar ele aqui um pouquinho na grama aqui ó também deixar na grama que ele quer pegar um gramado já é aqui ó aí play play liga pelo amor de Deus e como é que você falou como é que você falou velha do yellow black tá com defeito é isso mesmo lá o yellow black ali e ele jogado lá na grama imagina você andando gente vai fingir finge que você tá andando e achou um play vai lá tchau tchau é isso mesmo cuidado cuidado com meu play rapaz que que você achou desgrama um play tá doido moleque é só tudo demais vai ser foda parabéns cara aí galera tô aqui imaginando se ele ligar ou não ligar porra se ele não ligar eu perdi o vídeo perdi o conteúdo perdi a sensação né porque pode ligar perdeu a graça cara o bagulho é você ligar mano você ligando você é foda não não tem que ligar não ele vai ligar eu acho que ele vai ligar tá quentinho esse sol tá da hora mano solzinho bom solzinho de mês de 11 e 27 mano esse play que eu não vendo não tá esse que eu não vendo não esse que vai morrer junto comigo e fala de novo que você falou da fala de novo repete que falou que eu tenho que terrando quem sabe eu não vou ter rapidado mas seria um vídeo da hora era agora chegou a hora tá passou os 10 minutos vamos lá vamos ligar esse play né cuidado deixa cair não tá quente vamos torcer para ligar cara se ele ligar é um mito vai vai pode entrar aí de boa vai ligar o play se ele ligar é foda e agora é melhor hora velho nossa aqui tá assim a plantar quem tá assim galera o sol tá quentão não é porque ele tá aí ele é assim mesmo se ele é doidão tá com as vezes fria tá ligado ele não liga cara aí tem que ficar esquentando ele vai ligar como chove é é a gente de calor aí hoje eu usei um calor natural né é impossível cara ó Deus liga pelo amor de Deus eu tô tremendo aqui agora é a melhor parte vamos ver ai não me deu nada eu achei que é amor sabe que tem essa aplicativa não levou não levou não levou dá uma misturuzinha aí E aí eu vou usar esse controle aqui não para ele foi não e agora acho que fodeu de vez ele tava dando um pipizinho agora tá dando um pipizinho mas não agora fodeu eu acho que agora fodeu mesmo mesmo ele não vai enterrado ele fodeu eu não vou enterrado ele fodeu eu não vou enterrado ele fodeu eu vou levar não vai enterrado agora vai mais uma chance me pô me pô mas não ligou poxa play vou ter que usar o secador mesmo não tem que usar o secador mesmo tá quente tá quente tá quente tá quente aí sim aí não você não é nossa o time tá de quadro Aí o hobbit liga Parra Playzinha amarela ligada De boa, tranquilasse Voltou, graças a Deus Não queria ligar esse dia Tá tranquilo Vou bater um x1 com esse boot aqui Vou dar uma surra nele Eu vou te dar uma surra, bicho Senão não tem carro pra ser parceiro Eu vou te dar uma surra PS4 amarelo De volta aí, parceiro Ligou de boa, galera Eu te dou uma limpeza nele Abri ele Tirei um CD de dentro dele Tirei o CD de dentro dele Coloquei ele na tomada Ele tava meio quente ainda Porque eu tinha colocado no sol Eu fui lá e ligou de boa Graças a Deus